Música A Assembleia Legislativa do Maranhão é o único órgão público no Estado com uma estação de tratamento de efluentes. O gerenciamento da estação cabe ao núcleo de qualidade ambiental. Mas daqui também é feito o trabalho de acompanhamento das análises químicas e microbiológicas dos resíduos produzidos na sede do Poder Legislativo maranhense. O núcleo possui seis servidores. A Isabel faz parte do time. E ela ressalta que o bem-estar de todos os servidores da Assembleia Legislativa é a essência de toda a atividade do núcleo. Esta é a estação de tratamento da Assembleia Legislativa. Por esses tanques, em média, mensalmente, passam 500 mil litros de efluentes que são tratados. Água e esgoto produzida pelas unidades da Assembleia Legislativa passam por tratamento químico e depois a água é reaproveitada para irrigação dos jardins da sede do Poder Legislativo. Além do carro-chefe de gerenciar a estação de tratamento de efluentes, o núcleo de qualidade ambiental também faz alguns serviços voltados para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos servidores. Por exemplo, o núcleo gerencia os trabalhos de detetização e sanitização. E atualmente, como nós estamos vivendo em uma pandemia, a sanitização tem se mostrado fundamental. Então, o núcleo faz esse gerenciamento desses dois trabalhos, de detetização e sanitização. E o núcleo de qualidade ambiental está se preparando para mais uma grande tarefa, que será o gerenciamento de todo o resíduo sólido produzido na Assembleia Legislativa. Nós estamos em desenvolvimento, estamos desenvolvendo, finalizando, na verdade, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que o objetivo principal desse plano de gerenciamento é conscientizar os servidores sobre diminuir a produção de resíduos. E, ao mesmo tempo, destinar os resíduos ambientalmente adequados. Esse é o objetivo principal. O núcleo tem um papel relevante porque garante aos servidores e visitantes do Poder Legislativo maranhense um ambiente saudável e importante para a qualidade de vida de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto